Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 3 de informática para o concurso do Banco do Brasil 2020. Acompanha comigo, então, a leitura da questão de hoje, que diz assim, a técnica capaz de quebrar as diferentes cifras de forma a conseguir recuperar o texto original a partir do texto cifrado é letra A, encriptação, letra B, biometria, letra C, criptografia, letra D, criptoanálise e a letra E, listagem. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Acompanha comigo aqui. Se eu tenho, a princípio, um texto legível, como esse, cursos para concurso, é um texto legível. Se eu agora quero tornar esse texto, vamos imaginar, codificado, de tal forma que se alguém não autorizado acessar esse texto, não consegue ler a informação. Então, eu vou usar agora uma técnica chamada de criptografia para deixar esse texto ilegível para usuários não autorizados. E aí, os usuários autorizados podem acessar uma chave que vai decodificar o arquivo. Mas, para transformar texto legível em texto ilegível, nós usamos criptografia. Observa, vou agora criptografar esse texto. E ele criptografado ficou assim. Isso nós chamamos de criptografia. Texto legível para texto ilegível. Resguardando, então, o sigilo daquela informação, a confidencialidade. Esse é o objetivo da criptografia. Criptografamos a informação para garantir o seu sigilo, garantir a sua confidencialidade. E aí, só pessoas autorizadas e que têm a chave para decodificar é que vão conseguir decodificar. Agora, vamos tentar imaginar a seguinte situação. Eu já tenho um texto que está cifrado. E eu não tenho a chave para decriptar esse texto, para decodificar ele. Então, nós podemos usar uma técnica chamada de criptoanálise, que tenta transformar um texto criptografado em um texto legível novamente. É claro que isso não é uma técnica simples, pode envolver poderes comutacionais descomunais muito grande, esforço matemático incrível e nem sempre dá certo. Mas é importante saber que existe isso. É a chamada criptoanálise, que é quando nós analisamos um texto cifrado, codificado, e tentamos transformar ele novamente em um texto legível, como eu vou fazer agora. Agora, esse texto está criptografado, foi feito um esforço de criptoanálise sobre esse documento, sobre esse texto, e conseguiu novamente trazer qual era o texto original. E isso nós chamamos de criptoanálise. Então, a criptografia transforma texto comum, texto legível, em texto cifrado, texto codificado, e a criptoanálise tenta descobrir, através de métodos de análise criptográfica, em cima de um texto cifrado, como é o texto legível. Isso sem usar a chave de decriptação, porque usando a chave de decriptação, daí não é uma criptoanálise, aí simplesmente uma decodificação. Criptoanálise é quando analisamos um texto cifrado, e não temos a chave desse texto cifrado e queremos decodificar. Podemos fazer um esforço, que é uma análise criptográfica, para tentar reverter de volta para um texto legível. Voltando na questão, então, agora que a gente já sabe disso, pessoal, olha a questão, a técnica capaz de quebrar as diferentes cifras, de forma a conseguir recuperar o texto original, a partir de um texto cifrado, sem dúvida nenhuma, é a criptoanálise que nós temos ali na letra D de Dinamarca. Não era encriptação, porque encriptação é a mesma coisa que criptografar, não era biometria, biometria é um método de autenticação e acesso a sistemas mediante uso de impressão digital, reconhecimento facial, a voz, quer dizer, usando informações biométricas para autenticação. Não era criptografia, criptografia é texto legível para cifrado, a criptoanálise é o contrário, que é recuperar o texto original a partir do texto cifrado. E não era listagem também, então a resposta aqui certa, a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo pessoal, mais uma questão resolvida, se gostou do nosso vídeo, está gostando dessa série de aulas para o concurso do Banco do Brasil 2020, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!